Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E novamente cá estou aqui com mais uma textura galuda pra vocês galera Uma textura especial de natal do papai noel Se você não tem, você limpa com o jornal E lembrando galera, se você gosta desses vídeos de textura Não se esqueça de deixar o seu like aqui pra ajudar o Mano Popó Que põe o seu like, o seu feedback é muito importante E também galera, cada vídeo de textura, eu até bati palma Eu sigo um inscrito aqui no... lá no Twitter né Então como você faz? Você vai escrever uma frase bem galuda E na frente você vai colocar o seu Twitter Mas tem que ser uma frase galera Sagais and verais e como o Authentic diz, bem maneirinho, tá certo? Então vamos lá, opa quase mostrei o segredo ali Galera, aqui nós temos as vacas Cogu com cogumelo... cogumelo não Com a bengala nas costas, mano Tá estranho isso vaca, tá estranho E galera, eu vou apresentar essa textura aqui com fogo no brioco bem rapidinho Pra vocês se abaixarem e saírem montando o seu mapa de natal, tá certo? Aqui nós temos o vidro que tem os pequenos floquinhos, os partículas de neve Galinha, vem cá, deixa eu entrar aqui junto com ela Vem cá, o que você tá fazendo de touca de natal? Vai pra lá Ó, deixa eu filmar Ó, vou filmar a intimidade da galinha Olha lá, os pezinhos Tô filmando a sua intimidade Então eu vou sair aqui Eu vou arrumar outra mulher pra você É... não, depois eu arrumo a mulher pra você E aqui nós temos as vacas... as vacas... tá para a bunda da vaca O nariz vermelho tá resfriada Não... você tem que tomar... tomar o remedinho Tem que tomar o remedinho Eu tomei um põe que eu acabei de acordar, galera Aqui nós temos... o que que é aquilo ali? Opa! Você é diferente de você? Mano, isso é de algum filme, galera Eu não lembro qual filme que é Aqui nós temos os cavalos da nossa textura E aqui os porcos, todo sujo, todo de boa Aqui os ladrões, ô, villagers Ladrões Deixa eu entrar aqui Ladrões, villagers, oi, tudo bom? Seu sorriso... seu sorriso é meio estranho Seu sorriso é... é bizarro Então eu vou sair aqui Aqui eu tenho os felinos O gato e a jacoatirica A jacoatirica toda bonitinha ali, ó O gato sentadinho ali, parece o Gilmar da Malena E aqui nós temos os lobinhos Olha só eles com casaquinho Todo com frio, todo beleza Lobo não sente frio Lobo não sente frio Agora vamos sair aqui Deixa eu dar... é... time set zero Time set zero Vamos voar aqui, ó, ó nosso poço E galera, aqui nós temos os minérios Lápis lazuli, esmeralda, ferro, ouro, carvão, diamante E a nossa querida redstone Todas embrulhadas pra presente, mano Você pode chegar lá na casa do seu... O que que é você? Ah, é o slime Olha, sai daqui slime Sai daqui E aqui nós temos as madeiras, galera Pra você construir a sua casa da forma que você quiser Tipo aquela ali, ó Olha só Que bonita esta casa Tô falando que não é a Malena Tô passando... Passei o sábado inteiro junto com a Malena Tô falando todo jeito junto com ela Eu não sei nem o que eu falei agora Então vamos subir aqui Aqui nós temos a nossa casa, ó Decorada de Natal, tal O Oliver aqui, todo bonito Seu olho azul Mas na verdade ele não tem olho azul E vamos aqui, ó Opa, opa Vamos para a nossa simulação de Nether Aqui nós temos a nossa... Não É, não tem monstro aqui Mas eu vou entrar aqui Pum, adentrei Aqui nós temos a nossa simulação de Nether, galera Aqui, ó O nosso quarto sempre olhando pra presente também Eu vou procurar o Wander Aqui, o Wander Eu quero mostrar o Wander pra vocês, galera Olha isso Ele... O Wander O Enderman é o Papai Noel Sim, galera O Enderman é o Papai Noel Acabei de descobrir Quem que é o Papai Noel dessa textura Nunca vi o Papai Noel tão magrelo Então, galera Esse daqui Vou mostrar a aranha Aranha? Ah, você não tem nada de frente? Então, cai aí Esse daqui foi o nosso vídeo Da nossa textura especial de Natal, galera Toda semana tem o Natal Vou tentar fazer alguma coisinha Bem bacana, legal De Natal pra vocês Então, não se esqueça De deixar o seu like aqui Pra ajudar o Mano Popó Um forte abraço Falou! Opa!